Galera, antes de começar com o vídeo de hoje, eu queria convidar vocês a conhecer um curso de conserto e manutenção de celulares, que é parceiro aqui do canal. É um curso profissionalizante, o link vai estar aqui na descrição e bora para o vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de PC do Inscrito, o quadro onde eu mostro a configuração de vocês, sempre deixando algumas dicas e também upgrades futuros. Bom, aqui nós temos hoje a máquina do Pedro Marques e do Anias Bernardi. Se vocês quiserem participar, o link vai estar aqui na descrição. Trata-se de um vídeo onde eu ensino mais ou menos a posição das fotos que você tem que mandar, beleza? Então, sem mais, vamos aí às duas configurações. Começando pelo kit do Pedro, nós temos aqui um i5 Skylake 6400. Ele está sendo refrigerado com o cooler padrão da Intel. A placa-mãe é uma placa de entrada, uma ASUS H110M DDR4. E de memória, nós temos dois módulos de 4 GB, memórias da Kingston, modelo HyperX Fury, clock de 2133 MHz. E sem dúvidas, é a memória que mais aparece aqui no quadro PC do Inscrito. O gabinete é um Thermaltake Commander G42 Window, que é um gabinete intermediário, custa aí na faixa de uns 300 a 400 reais. Em sua tampa lateral, ele tem um acrílico que pega praticamente toda a configuração, por isso o nome Window. Ele também é um gabinete bastante espaçoso, dá pra fazer qualquer tipo de montagem nele. Quanto ao sistema de refrigeração, nós temos ali uma entrada para fã de 120mm na parte frontal. Outra na parte de trás, que fica próximo ao processador. No topo, dá pra colocar dois fãs de até 140mm, e ainda mais um fã opcional lá na parte de baixo, perto da fonte. E um detalhe, é que esse gabinete também suporta radiadores com tamanho de 240mm. O painel dele fica posicionado na parte da frente, só que lá em cima, e são duas entradas USB 3.0 e também o áudio HD. Já na sua parte de dentro, ele tem um bom espaço pra cable management, dá pra fazer uma arrumação muito boa. Ele suporta CPU cooler com tamanho máximo de 18,5cm, e a VGA pode ser de 27cm, com a baia dos HDs na parte do meio, e se você remover, esse número vai pra 41cm. Falando na baia dos HDs, ela é toda em formato de gaveta, e como eu falei anteriormente, você pode estar removendo essa baia do meio, inclusive eu recomendo que o Pedro retire essa baia do meio, né? Pra poder ter uma ventilação melhor, talvez isso ajude aí na refrigeração. A placa de vídeo dele é uma GTX 1060 de 3GB da Zotac, é um modelo idêntico à minha, né? Então se vocês quiserem ver testes dela, claro que o meu processador é inferior ao dele, então o desempenho pode ser um pouquinho diferente, mas dá pra ter uma noção aí do poder de fogo dessa placa de vídeo, Ela é excelente, consegue rodar todos os jogos atuais muito bem, e atualmente é uma das melhores em termos de custo-benefício, junto com a RX 470. Pra fechar, a fonte dele é uma Aerocool modelo KCAS de 500W, essa fonte tem um C80 Plus Bronze, e infelizmente eu não achei nenhum teste, nenhum review dela, então vai ficar devendo aí sobre a qualidade da mesma. Também não achei qual é o fabricante real da fonte, muitas vezes as fontes são produzidas por outras empresas. Agora chegou a hora aí de fazer a cotação da máquina, a do Pedro sai por um valor mais ou menos de R$ 3.550, é uma grande configuração, ótima relação custo-benefício, e com certeza ele vai conseguir rodar aí a maioria dos jogos atuais muito bem. Sobre upgrades futuros para essa configuração, eu recomendaria apenas a inclusão de um SSD de 240GB, e também a adição de mais memória RAM. O processador talvez nem seja necessário, mas eu coloquei ali um i7-6700, por um caso de algum dia der algum gargalo. A segunda configuração do vídeo é um pouquinho mais antiga, mas tem um processador muito bom, que é um i7-3770, refrigerado com um watercooler de entrada da Corsair, modelo H55. A placa-mãe é uma Gigabyte P67DS3-B3, uma placa-mãe que pelo que eu vi é intermediária, não tem muitos recursos, e nos slots de memória RAM nós temos ali dois módulos de 4GB, memórias novamente da Kingston, só que dessa vez DDR3, e com coloque de 1600MHz. Mesmo sendo um kit relativamente antigo, ainda está bem de boa para os jogos atuais. O gabinete do Anias é um da marca C3Tech, modelo GT500BK, é um gabinete relativamente bom em termos de custo-benefício, na minha opinião existem outros gabinetes até melhores do que ele, em termos de refrigeração e também a construção, mas como eu falei, ele não está tão caro e para os recursos que ele tem, está bem de boa o preço. O sistema de refrigeração dele é completo, vem com uma entrada para a fan na parte frontal, de até 120mm, uma na parte traseira, outra na parte superior, que você pode colocar até dois no caso, ou também um watercooler com radiador de 240mm, e também mais um na parte lateral, que fica ali perto daquela tampa onde tem um acrílico. Já sobre as entradas USB, fica ali na parte do topo, ele vem com dois USBs 3.0, mais dois USBs 2.0, e entrada HD áudio. Nessa parte do vídeo, temos uma imagem com o gabinete sem a tampa lateral, dá para ver que ele tem até um espaço bacana, mas não é dos melhores, né? Se você olhar por fora, dá até a impressão que ele é um gabinete robusto pra caramba, mas isso não é verdade, porque ele não tem um espaço tão grande assim, dependendo da placa de vídeo que você for usar, talvez nem caiba aqui nesse gabinete. E em termos de arrumação de cabos, dá para ver ali que o Onias conseguiu fazer uma excelente arrumação, esse gabinete proporciona isso, tem algumas furações ali para a passagem dos cabos da fonte, e está de parabéns aí pela arrumação. Outro detalhe é a baia dos HDs, na verdade esse gabinete é bem parecido com o que eu possuo, que é o Kougarachon, nesse aspecto da baia dos HDs. Ela é em formato de gaveta, temos ali 3 espaços para HDs de 3,5 polegadas, e mais 3 espaços para SSDs ou HDs de notebook, no caso de 2,5 polegadas. E o Onias tem bastante HD, provavelmente um ou outro ali, ele reaproveitou de algum PC antigo, muita gente faz isso para armazenar arquivo ou fazer algum backup. A placa de vídeo da configuração é uma RX 480, modelo da MSI Gaming, nesse caso aqui com 4GB de VRAM, existe também esse mesmo modelo com 8GB, no caso da RX 480 nada muda, apenas o VRAM mesmo, a quantidade de memória, o que vai mudar nesse caso, por conta da quantidade de VRAM, é apenas se você quiser rodar um jogo com texturas no máximo, ou até mesmo em resoluções maiores do que o Full HD. Mas na minha opinião, acho até que vale a pena comprar o modelo de 4GB da RX 480, porque a diferença de preço fica ali quase de 300 reais, dependendo do modelo. Para fechar, a fonte é uma Zalman, modelo ZM700 GLX, a Zalman que tem fontes de má qualidade, no caso são os modelos com o codinome LE, mas em relação a essa linha GLX, está de boa, ela tem C80 Plus, é uma fonte com PFC ativo, os componentes são de boa qualidade pelo seu valor. A configuração do Anies foi um pouco difícil de cotar, porque ele tem um kit relativamente antigo, que já não está mais no mercado, então eu tive que pegar preços de usados. E o valor que eu cheguei foi ali, de aproximadamente 4.800 reais. Agora, com o upgrade expressa a configuração, a única coisa que eu vejo aqui, que talvez seja necessário daqui a algum tempo, é a troca do kit, processador, placa-mãe e memória. E nesse caso, eu sugeri aqui logo, um K-Lake, um Z7700, uma placa-mãe, que é uma ASUS H270M Plus, muito boa, por sinal, e os dois módulos de 8GB, memórias do tipo DDR4, que ele vai precisar trocar, já que a antiga memória dele é DDR3. Então galera, encerro por aqui o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like, isso vai fortalecer pra caramba o canal, também deixa o seu comentário, a respeito das duas configurações, e quais upgrades vocês fariam, na opinião de vocês, beleza? Um abração a todos, tamo junto, valeu, e fui! Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal